Música Eu acho que isso aí vai de cada um Eu já apareci em programas de televisão Mas eu sou seletivo Eu seleciono no que eu quero aparecer Se eu acho que vai ser interessante para mim Interessante para o grupo ou para a banda Ou para o artista solo, ex Aparecer naquele determinado programa Porque um número grande de pessoas vai ver E vai assimilar a mensagem Então se eu achar que não é legal Que esse canal de televisão Que esse programa está ali único e exclusivamente Para explorar a minha imagem Porque o rap hoje está em alta, está na moda E ganhar com audiência Eu não vou Mas aí cada um Cada um, cada um Costumo dizer cada qual com o seu James Brown Tem programas que eu fui, que eu vou, que eu iria E tem alguns que eu não vou Não adianta chamar, não adianta falar Ou querer impor e falar Não, se você não for num programa tal Você também não vai no outro, no outro, no outro Que é na mesma emissora Eu falo, então falou, beleza, não vou Eu acho que com os veículos de comunicação Poderia até atingir um número maior de pessoas De casas, de lares Mas sem eles a gente sobreviveu até hoje Então é isso É procurar se informar Selecionar Lógico, quando a gente está no começo A gente tem aquela vontade de mostrar o trabalho Aquela vontade de aparecer Aquele ímpeto da juventude Então às vezes a gente vai nos lugares que Depois você viu que ao invés de divulgar seu trabalho Você se queimou Então é procurar selecionar um pouco mais Errar, todo mundo vai errar Ninguém é perfeito Mas procurar selecionar um pouco mais Aonde você vai Aonde você está falando Com quem você está dando entrevista Para não cair em contradição E para não encerrar A sua carreira mais cedo E para não perder a credibilidade Os veículos de comunicação hoje Eles estão muito mais atuantes A velocidade com que a informação chega para as pessoas hoje É muito maior E na nossa época a gente não tinha acesso A informação tão rapidamente quanto tem hoje Internet Até vídeos mesmo De rap nacional e de rap gringo Era muito difícil a gente ter acesso A música A discos importados Tudo era mais difícil Então pelo fato de ser mais difícil A gente corria mais atrás Quebrava a cabeça Mas quando conseguia isso Era um trunfo Era uma vitória Era um troféu E hoje como as coisas estão muito à mão Está muito fácil você obter a informação Algumas pessoas estão vendo isso como algo descartável E algumas pessoas também não estão vendo Que essas ferramentas que estão na sua mão Podem ser utilizadas para o seu engrandecimento Então hoje eu vejo gente que faz rap Mas se você for conversar com um cara E falar sobre o Run de MC Se você for falar sobre o Public Enemy Sobre o Beast Boy O cara não sabe nem quem é O cara não tem nem ideia do que foi Mas a internet está aí Mesmo se você não der em casa Você arruma três reais E você vai no Lala House E você tenta se informar Então é você saber mais da história Saber da raiz Saber do conteúdo Daquilo que você está fazendo Para que você tenha uma base sólida Para que você tenha embasamento no que você está falando Então a tecnologia serviu Para facilitar com que você grave um som Com que você tenha um pequeno estúdio na sua casa Que você faça sua produção Grave sua música E mande com uma rádio comunitária Facilitou Mas por outro lado também Hoje em dia todo mundo diz que é produtor Entendeu? E não é bem assim Então acho que você tem que procurar aquelas pessoas Que já estão aí no meio Que tem mais experiência Procurar informação nesse mesmo seu computador E descobrir programas E descobrir sons E descobrir timbres E ver diferenças entre métricas Entre levadas E criar o seu próprio estilo E apesar de ser reto nacional E ser uma coisa no país todo Em todos os cantos do país que você for Vai existir um b-boy Vai existir uma b-girl Vai ter um grafiteiro Um DJ Um rapper Ou um grupo de rap Ou uma banda de rap Mas que cada um não perca a sua identidade Eu nunca perdi a minha Apesar de ter ido para São Paulo Ter sido muito bem tratado lá Graças a Deus A aceitação foi muito boa O respeito Mas eu nunca Deixei ser eu Eu sempre falei nas minhas músicas Nas minhas letras Do jeito que eu sou Do jeito que a gente é aqui Falando véi Tá ligado De rocha Pode crer Porque esse é o jeito da gente falar Então apesar de fazer Raps Eu via que eu tinha que Continuar sendo quem eu era Falando do jeito que eu falava Até para que as pessoas aqui Se identificassem com isso Não falassem Pô é só mais uma cópia do Saíd É só mais uma cópia do Mano Brown É só mais uma cópia do Enfim Seja lá de quem for E isso é muito importante Você vê o pessoal do Nordeste O pessoal do Ceará O pessoal do Maranhão Do Recife Os caras usam os sambos De músicas regionais Falam da sua maneira Com o seu sotaque E isso é importante Para que a gente tenha Uma identidade Então eu acho que foi Foi importante Que é importante Você ser quem você é Você não perder As suas características Se inspirar em um artista De outro estado De uma outra região do país É uma coisa Agora você querer ser Cópia Clone É meio complicado Aí como eu tenho Uma personalidade Como eu tenho um gênio Digamos assim Bem forte Então eu Eu não mudei Eu continuei sendo O mesmo cara As mesmas pessoas Fazendo do mesmo jeito E eu acho que isso Foi o mais legal Porque a gente foi aceito Em outros estados Em outras unidades Da federação Justamente por isso Por ter identidade própria Por ter a cara própria Da gente Eu tenho vontade De ideia De fazer um disco Para esse ano De 2011 Não é nada certo ainda Mas já estou escrevendo Algumas coisas Pesquisando bases E ouvindo som E assistindo vídeos Já há muito tempo Quero fazer um videoclipe Também agora Para 2011 Mas aí a gente tem que Correr atrás da captação De recursos Porque eu não tenho mais gravador Agora eu sou completamente Independente Sou eu Eu e Alguns amigos E Ter planos aí Mas isso aí são planos De Talvez um dia Futuramente De fazer aí Um DVD do câmbio Mas isso aí São planos É ideia É coisa que tem que ser Amadurecida Até porque tem que ser Uma coisa muito bem feita Se um dia for ser feita Tem que ser muito bem feita Porque eu sou chato Com essas coisas mesmo Para fazer qualquer porcaria Eu não faço E é uma coisa Que envolve muito dinheiro Porque Para fazer Um DVD Num nível Que eu gostaria Que fosse feito Não é qualquer 50 mil Que dá para fazer E se for Uma coisa Que você For arremeter Dos tempos Sub-raça Para cá São quase 18 anos Então não dá Para você Fazer Toda uma história Sem dinheiro Então não sei Nem se um dia Isso Seria possível Seria viável Não pela falta De interesse De vontade Mas pelas condições Financeiras também Mas é como eu falei Isso são vontades Que eu tenho Mas eu tenho Outras prioridades Uma delas É agora em 2011 Se algumas coisas Que eu pretendo Acontecerem Como eu gostaria Que acontecessem Aí ano que vem Eu devo estar fazendo Uma faculdade Porque é necessário É necessário Para mim Como pessoa Como ser humano Mas numa realização Como rapper também Porque não adianta Você ficar pregando E falando Vamos estudar Vamos nos informar Vamos adquirir Um conhecimento maior Se você mesmo Parou o tempo Se você não pratica O que você faz Então acho que Eu preciso disso É agradecer mesmo A oportunidade Agradecer o espaço E agradecer aquelas pessoas Que ainda ouvem meu som Que ainda Respeitam meu trabalho Que ainda acreditam Que ainda torcem por mim Tanto na vida pessoal Ou na profissional Como artista Ou como cidadão Como brasileiro Trabalhador Agradecer mesmo O carinho dessas pessoas E para aqueles Que não gostam de mim Fazer o que? Ainda vão ter que Conviver com a minha presença Muito tempo ainda Aqui em cima dessa terra Porque eu vim Para incomodar mesmo É isso aí Se ele pode Você pode Mas tem que querer Agora que você ouviu É preciso crer Essa é a história De um de nós Um vencedor Que nem as drogas O alto fumo se entregou Que não se entregou Não se rebelou Acaso um brasileiro